Comissário Faustinho reconhece autor FAN Motor Ilegal Sira Nebe, Autorado de Segurança Indonésia Captura e a área Jurisdição Indonésia e a Ligação Mós, o caso Hatama Motor no Careta Maitimor-Leste. O documento lhe completa. Comissário Faustinho, comandante Serviço de Informação Polícia, Superintendente Boa Vida Ribeiro, a recolha informação se instituição Sira Nebe facilita o processo de importação de transporte Maitimor-Leste. Comissário Faustinho, comandante Serviço de Informação Polícia, Superintendente Boa Vida Ribeiro. Comissário Faustinho, comandante Serviço de Informação Polícia, Superintendente Boa Vida Ribeiro. Comissário Faustinho, comandante Serviço de Informação Polícia, Comandante Serviço de Informação Polícia, Superintendente Boa Vida Ribeiro. O comissário do Nemos já fez serviço e informação polícia, a toda a velha com esperança mesmo a investigação do grupo organizado Cira, Laos Fácil. Mais bem, precisa sacrificar tempo na dedicação ou direta andada do soto. NBP, então ele precisa. Napoleão Xavier, Clementino Maia, GMN.